Música O governador Fernando Pimentel entregou nesta quinta-feira 27 viaturas para a 19ª região da Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo é melhorar a condição de trabalho dos policiais e atender melhor a população. As viaturas são reivindicações surgidas durante os fóruns regionais de governo e, além de Sete Lagoas, atenderão também Baldim, Paraupeba e Cachoeira da Prata. Pimentel foi aplaudido ao reconhecer durante o discurso o valor da Polícia Militar do Estado. Então é preciso dar apoio, dar atenção, é preciso dar à Polícia Militar isso que nós estamos fazendo agora. Capacidade operacional, capacidade para atuar, porque empenho e dedicação nunca faltou à nossa Polícia Militar. E é por isso que eu digo, nós temos a melhor Polícia Militar do Brasil. Orgulho dos rinheiros e brasileiras. Ainda de acordo com o governador, até o mês de abril, 2.850 novos policiais militares já estarão incorporados no interior de Minas, reforçando o compromisso do governo do Estado com a segurança pública. É com esse compromisso, compromisso com a segurança pública, que aqui eu empenho a minha palavra, a palavra do meu governo, nunca faltará apoio do governo às nossas forças de segurança, à Polícia Civil, aos agentes prisionais e aquela que é a corporação fardada que melhor desempenha o seu papel no Brasil inteiro, Polícia Militar de Minas Gerais. Com a chegada das novas viaturas, a PM promete partir para a prática das ações ostensivas, garantindo melhor segurança para Sete Lagoas e região. E agora é colocar essa tropa na rua trabalhando, principalmente agora no Carnaval, para trazer um alento, uma segurança pública de melhor qualidade a toda a população seto-lagoana e da região. O deputado Douglas Melo, grande incentivador da instalação da RISP no município, destacou que Sete Lagoas vive um novo momento. É um novo momento, sim, e o cidadão de bem é que ganha com isso. A criminalidade, sem dúvidas, hoje leva um golpe muito forte e nós agradecemos ao governo do Estado por ter entendido que Sete Lagoas é uma grande cidade e que aqui tem cidadãos. Sete Lagoas